E assim mesmo, descontraído, Silvio Santos falou pra quem estava ali. Nós de televisão estamos vendo que por mais que a Record queira se aproximar da Globo, em todos esses anos ela não passou de 11 pontos e ultimamente ela tem caído pra 10, pra 9, pra 8 pontos, o que significa que o público dificilmente vai deixar a Globo. A Globo é um muro e ultrapassar este muro a gente só consegue de vez em quando. É claro que se você tem um jogo de futebol entre o Corinthians e o São Paulo na bandeira antes, pode dar 30, 40 pontos, mas no dia seguinte as pessoas voltam pra Globo. Enfim, a gente já sabe que lutar contra a Globo, na minha opinião, é impossível. É impossível. Alguns segredos do Silvio Santos, empresário, pra nós, pra mim, Gerson. Uma das coisas que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder, se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfia, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam, se importe com aquilo que você vive no seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de cabelô a ser banqueiro. A maior audiência histórica do SBT, se não me engano, foi na transmissão de um jogo de futebol em 1995, final da Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio. E depois disso, o SBT nunca mais voltou a investir na transmissão esportiva. Por quê? Eu me lembro de um ano que eu tentei competir com a Globo e que a minha proposta tinha sido até um pouco melhor do que a da Globo. Mas aí me responderam de que a Globo tinha uma cláusula preferencial e que se ela cobrisse a minha proposta, ela ficaria com os direitos. E depois dessa data, eu vi que qualquer tentativa de se trazer o futebol para outra emissora que não fosse da Globo seria uma tentativa que não daria resultado. Eu criei as minhas filhas porque eu sempre sonhei em ter no Brasil uma vida como os americanos têm nos Estados Unidos. Eu sempre achei que a melhor maneira de se viver é se viver como um cidadão de classe média. tudo aquilo que passa de alguém que possa ter o suficiente para viver como um cidadão de classe média na minha opinião, a malucada, como eu já disse a vocês, é troféu. O dinheiro para mim representa apenas troféus de sucesso, troféus de vitória. Durante as comemorações dos 30 anos do SBT, ao vê-lo falar, eu vi não um grupo de funcionários aplaudirem o patrão, o empresário. A sensação que eu tive foi um grupo de fãs aplaudindo e ouvindo um ídolo. Você, Silvio Santos, se enxerga assim? As pessoas trabalham para você e te adoram. Não, eu nunca me preocupei com isso e eu até me surpreendo com a minha popularidade. Não, verdade, eu me surpreendo porque nunca foi objetivo meu e as pessoas de imprensa sabem disso. Eu não dou entrevista para os meus colegas, eu não vou a programas dos meus colegas porque eu acho que eu exerço a minha profissão. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer como profissional. Se o SBT, se eu fosse funcionário do SBT, assim como... Bom, eu nunca fui funcionário porque quando eu comecei na televisão eu já alugava os meus horários. Mas se eu for... Eu fui funcionário só da Rádio Nacional. Mas eu sempre fiz aquilo que me mandaram fazer. Então hoje no SBT eu faço o meu programa e posso garantir a vocês, embora vocês vão dar risada, eu sou voluntário. Eu não ganho absolutamente nada, verdade? Os dirigentes do SBT estão aí para que não me deixem mentir. O SBT não me paga absolutamente nada. Nada. Eu ganhava 300 mil reais do Baú da Felicidade para fazer o programa do Baú. O Baú fechou, não me pagaram mais nada. Eu quero agradecer a vocês terem vindo e terem escutado toda essa minha história porque o livro que o Arlindo fez, um grande amigo meu, ele fez por conta própria e eu fiquei muito contente porque o livro que ele fez de mim fez com que ele tivesse uma felice um pouco mais confortável. Venderam muitos livros, mas se tivesse que contar a minha história, desde os 14 anos, quando eu comecei a minha vida de camelô ou desde a escola pública, quando eu comecei a vender doces no recreio para ganhar doce, eu acho que dariam 3 ou 4 volumes. Então a vocês que vieram nesses 30 anos, eu só espero, dizendo com toda sinceridade, olhando para a minha vida, a sorte que eu tive, a saúde que eu tenho, a família que eu tenho, se vocês tiverem e eu faço votos que tenham, vocês serão tão felizes quanto eu sou. Era a entrevista que eu queria ter.